Olá pessoal, meu nome é Edgênia, sou professora e articuladora de física do Preuni Seduc e hoje estou aqui para falar com vocês sobre energia. Energia é o conteúdo do caderno 1, Artubispo do Rosário, do Preuni Seduc. É a aula de número 6, vocês encontram esse caderno disponível no site da Seduc. Falar de energia e conceituando energia não é tão fácil assim. Nós temos a energia luminosa, a energia luminosa é a energia que vem do sol, por exemplo. A gente tem energia térmica, que pode vir de uma fogueira, já que a gente está aí chegando no São João, vem da energia de uma fogueira, que também pode vir do sol. Nós temos a energia nuclear, que acontece através de reações nucleares. Nós temos também a energia química, a exemplo do que acontece nas pilhas, onde uma reação química vai transformar essa energia química em energia elétrica. Nós temos a energia elétrica, a exemplo do Brasil, que é um país onde se utiliza muita energia hidrelétrica. Lá na hidrelétrica há a conversão da energia mecânica, da energia cinética e potencial em energia elétrica, que quando chega em nossas casas vai se transformar em outro tipo de energia. A exemplo da energia luminosa, ao acender uma lâmpada, ou a energia mecânica, ao colocar em funcionamento um ventilador. E a gente tem a energia mecânica, que aí a gente consegue observar nos parques de diversões, que já já estarão abertos, para a gente conseguir desfrutar de todos aqueles brinquedos. A exemplo da montanha russa, na montanha russa nós temos aí a energia mecânica, onde a gente vai ter energia cinética e energia potencial. Então, pessoal, a energia, a depender da situação analisada, ela não se resume a um conceito restrito. Então, a energia, ela tem um amplo conceito. Vai depender muito da situação que a gente analise. Então, pessoal, citando aí uma frase de Lavoisier, onde ele diz que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, é energia. Bem, pessoal, falando em energia, a gente pode dizer que é a capacidade de produzir trabalho mecânico. Existem dois tipos de energia mecânica, a energia cinética e a energia potencial, que pode ser potencial gravitacional ou potencial elástica. No sistema internacional de unidades, a unidade que utilizamos para representar a energia é o joule, que representamos pela letra J. Energia cinética. A energia cinética a gente pode relacionar com o movimento. Lembrando que um corpo em repouso, ele também possui energia. Isso em função de sua posição relativa à Terra. E aí, nesse caso, seria a energia potencial. Bem, voltando para a energia cinética, a energia cinética vai ser igual a quê? Vai ser igual à massa do corpo vezes a velocidade dele elevada ao quadrado, dividido por 2. Então, essa é a relação que nós utilizamos para calcular a energia cinética. Vamos falar sobre o teorema da energia cinética. Então, observe só. O trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre um ponto material, sobre um corpo, vai ser igual ao valor da variação da energia cinética desse ponto material, desse corpo. Então, você tem aqui um móvel que vai sair com a velocidade inicial do ponto A e vai até o ponto B. Vai fazer esse deslocamento até o ponto B, chegando ao ponto B com a velocidade final. Então, o trabalho realizado vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, vai ficar M vezes VF ao quadrado, dividido por 2, menos MVI de inicial ao quadrado, dividido por 2. Pessoal, vamos fazer agora uma questão de foco na prática, a questão de número 3 da FUNVESTE 2014. Diz assim, Em uma competição de salto em distância, um atleta de 70 kg tem, imediatamente antes do salto, uma velocidade na direção horizontal de módulo 10 m por segundo. Ao saltar, o atleta usa seus músculos para empurrar o chão na direção vertical, produzindo a energia de 500 joules, sendo 70% desse valor na forma de energia cinética. Imediatamente após se separar do chão, o módulo da velocidade do atleta é mais próximo de... Então, observe que eu destaquei aí os pontos importantes da questão em amarelo, tá? Então, quando vocês forem resolver uma questão, faça isso, faça esse destaque, certo? Dê uma olhada sempre para o comando, o que a questão está pedindo, porque quando você for ler o texto, você já sabe o que é que você está procurando no texto, que possa lhe ajudar a resolver a questão, certo? Então, o atleta, ele vem correndo com uma velocidade inicial de 10 m por segundo e dá um impulso, né? Ele empurra o chão para que salte, produzindo aí uma variação de energia de 500 joules. Então, está acontecendo a conversão da energia cinética para a energia potencial. A energia mecânica aí vai ser o somatório dessas duas energias. Que 70% dessa energia é energia cinética, está na forma de energia cinética, tá? E ele está querendo a velocidade final do atleta. Então, vamos resolver a questão. Eu coloquei aqui os dados, massa 70 gramas, velocidade inicial 10 m por segundo, a variação de energia que é de 500 joules. Desse 500 joules tem um percentual de 70%, ou seja, 0,7 é de energia cinética, tá? E a gente tem que a variação da energia cinética vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E ele está pedindo a velocidade final. Então, vamos começar aqui a resolver a questão. Então, observe que a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar esse valor de energia cinética, certo? Então, a variação da energia cinética vai ser igual a 500 joules, que é o valor total da energia, vezes 0,7, que é o percentual da energia cinética. Então, a variação da energia cinética vai ser igual a 500 vezes 0,7, vai ser igual a 350 joules, certo? Esse é um outro dado aí da questão. Então, já que ele quer saber a velocidade com que o atleta chega ao chão, ao solo, então, isso vai estar envolvido onde? Na energia cinética final. Então, o que é que a gente vai ter? Que após o salto, certo? A energia cinética final do atleta vai ser igual a energia cinética inicial, mais a variação dessa energia cinética, tá? E aí a gente tem que a energia cinética, ela vai ser mv ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética final vai ser mv, velocidade final ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual a energia cinética inicial, mv inicial ao quadrado, dividido por 2, mais a variação da energia cinética. mais a variação da energia cinética. Então, fazendo a substituição desses valores, né, nessa equação, a gente vai ter que a massa é 70, a massa do atleta, vezes a velocidade final, que a gente não sabe, é o que a gente precisa encontrar, tudo isso dividido por 2, que é igual a massa do atleta, que é 70, vezes a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial, ele deu, é igual a 10, tudo isso dividido por 2, mais a variação da energia cinética, que a gente calculou, que é igual a 350 graus. Perdão, de onde eu tirei esses graus, né, 350 joules. Bem, vamos lá, continuando aqui a resolução, fazendo as simplificações matemáticas, a gente vai ter aqui que 70 dividido por 2, ó, vai dar 35, correto? Cada um faz da forma que achar melhor, tá? Eu vou seguir esse caminho. Então, 70 dividido por 2 dá 35. Vf ao quadrado, mais, ou, perdão, igual, 70 dividido por 2, 35, 10, vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, minha gente, é 100, não é isso? Então, 100 vezes 35 é igual a 350. Perdão, 3.500. Vou repetir. 70 dividido por 2 dá 35. 35 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100. Então, 35 vezes 100, 3.500, mais 350. Então, vamos tirar agora o valor da velocidade final, que é o que a gente tá querendo. Então, velocidade final ao quadrado vai ser igual a, olha só, pessoal, 3.500 mais 350, vai ser igual a 3.850. 150 dividido por 35. Então, velocidade final vai ser igual a 110. 3.850 dividido por 35 é igual a 110. Vamos tirar agora a raiz quadrada. V final vai ser igual a raiz quadrada de 110. Raiz quadrada de 110, pessoal, vai ser igual a 10,5 metros por segundo. Então, a resposta da questão é a letra B. Certo? Letra B. Essa é a resposta da questão. Falando de energia potencial, a gente relaciona com energia acumulada, energia armazenada. O termo potencial vai implicar na possibilidade da conversão para a energia cinética. Então, nós temos dois tipos de energia potencial. É a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional, ela vai estar relacionada com a posição de um corpo com relação a um determinado referencial, ou seja, a uma determinada altura. Já a energia potencial elástica, ela está relacionada ao meio elástico, a uma mola, a um elástico, enfim. A energia potencial gravitacional, ela está relacionada com a posição que o corpo ocupa com relação a um determinado referencial, ou seja, a altura. Está relacionada também com a capacidade desse corpo realizar trabalho mecânico e também está associada à força peso. Então, você observe um corpo sendo lançado aqui de um ponto A e ele vai percorrer essa determinada distância, ou seja, essa determinada altura. Então, o trabalho realizado, ou seja, a energia potencial vai ser igual ao peso, a força peso vezes a altura, que foi quando ele deslocou. Como o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade, é mg, então a gente tem aí que a energia potencial é mg vezes h. É importante salientar a questão do referencial. Então, você adotando o referencial, se o corpo está acima do referencial, então essa energia é uma energia positiva. Já se ele estiver abaixo, o corpo estiver abaixo desse referencial, então aí a gente teria uma energia negativa. No sistema internacional de unidades, nós temos que a massa vai ser dada em quilogramas, que é a aceleração em metros por segundo, e que a altura é em metros. E aí, como a gente já falou anteriormente, a energia potencial gravitacional, qualquer energia vai ser dada em joules, no sistema internacional de unidades. Vamos agora ao teorema da energia potencial gravitacional. Então, o que a gente tem? Que o trabalho realizado por esse corpo para sair do ponto A, do nível A da altura A até a altura B, vai ser igual à energia potencial de A menos a energia potencial em B, certo? Então, como a gente tem que a energia potencial é MGH, então vai ser a MGH a altura no ponto A menos MGH vezes a altura no ponto B. Então, a variação da energia potencial de A em relação a B é a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Bem, vamos falar agora sobre a energia potencial elástica, ou a energia de deformação. É a energia armazenada quando um corpo se deforma. Então, essa energia armazenada, ela pode ser restituída na forma de energia cinética. Então, vocês observem aqui na figura que a gente tem aqui o corpo, nesse ponto A aqui, a mola não está deformada. Então, ela, nesse caso, a energia potencial elástica é zero. Mas, em qualquer outro ponto, no caso da mola estender, ou então da mola ser comprimida, em qualquer um desses pontos, a energia potencial elástica, ela vai ser igual ao trabalho da força elástica, dessa força aqui de restituição elástica da mola, certo? Então, a energia potencial elástica, ela vai ser dada por K, que é a constante elástica da mola, vezes X ao quadrado sobre 2, certo? Então, aqui a gente tem a energia potencial elástica. Vamos agora falar um pouquinho sobre energia mecânica total e conservação da energia mecânica. Então, veja só, a energia mecânica total seria o somatório da energia cinética mais a energia potencial. Isso em cada instante que a gente for observar o movimento, certo? Já pelo princípio da conservação da energia mecânica, em um sistema conservativo, a energia mecânica total, ela vai permanecer constante. Então, vamos analisar aqui a figura. Então, a energia mecânica aqui no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B, que vai ser igual à energia mecânica no ponto C, certo? Mas isso, frisando bem, para um sistema conservativo, mas aí vocês podem estar pensando, professora, o que seria um sistema conservativo? O sistema conservativo é aquele sistema em que a gente não leva consideração, em que não atua forças dissipativas, como força de atrito e resistência do ar. Vou mostrar para vocês agora uma simulação em que isso vai ficar bem claro para vocês. Observe aqui essa simulação, tá? Eu vou tirar aqui, vou colocar a grade para a gente ter noção da altura, vou colocar o velocímetro e vou colocar a barra com o gráfico onde vocês vão poder acompanhar como é que se comporta a energia cinética, a potencial e a energia total para esse sistema, certo? Então, eu vou tirar aqui todo o atrito. Ou seja, quando eu tiro todo o atrito, o que é que vai acontecer? Esse sistema vai ser um sistema conservativo, porque eu não vou ter força externa nenhuma atuando sobre ele. Então, observe aqui o movimento, ó. Vou soltar o esquetista daqui desse ponto. Observe o seguinte. Aqui em cima ele está em energia potencial. Observe no gráfico, ó. Nesse ponto aqui, quando ele chegar nos pontos mais altos, observe aqui o gráfico de energia potencial, ó. O gráfico de energia potencial, ó, fica maior, tá vendo? Quando ele chega nos pontos mais baixos, vai se aproximando dos pontos mais baixos, então, o que a gente observa? A energia cinética maior. Mas vocês observem que a energia total, ela vai permanecer constante, certo? Isso para um sistema conservativo. Vamos agora ao exemplo em que a gente tem atrito, certo? Então, observe que à medida que o esquetista for andando, ele vai parando. Isso acontece por quê? Porque agora o sistema não é conservativo, certo? Ele vai perdendo o movimento devido, parando de se movimentar, devido ao atrito. E com isso, pessoal, vocês observem aí que apareceu uma outra energia aqui, a energia térmica. Então, como está atritando, ele vai parando, né? Vai surgindo aí a energia térmica. Faça a observação quando você atrita, esfrega uma mão na outra. Ela não vai esquentando? Então, aí, é dessa mesma forma. Então, esse último exemplo que a gente colocou aqui, certo? Não é um sistema conservativo. Não é. Por quê? Porque a gente inseriu aí o atrito. Bem, pessoal, vamos resolver agora a questão de número 1, questão de foco na prática. E a questão diz assim. A necessidade de abastecimento de água levou os romanos a construírem a maior rede hídrica da Antiguidade. Eles conheciam o sistema de transporte por canalização subterrânea e o de aquedutos por arcos suspensos. A água proveniente de locais mais elevados era conduzida por canais ligeiramente inclinados e que terminavam em reservatórios de onde era distribuída para o consumo. A figura representa um aqueduto que ligava o nível do lago de onde era retirada a água até o reservatório da cidade. Daqui a pouco a gente faz análise dessa figura, tá? Admita que o desnível entre a entrada da água no aqueduto e sua saída do reservatório era de 20 metros. Considere que entraram 100 kg de água do lago no aqueduto. Após essa massa de água ter percorrido o aqueduto, a energia cinética com que ela chegou ao reservatório foi em Jaule de... Ele botou aqui um quadrinho de notas onde ele diz que a energia potencial vai ser mg vezes h, deu o valor da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, colocou as unidades no sistema internacional e ele diz que essa situação aí descrita é uma situação em que a gente tem energia mecânica, a conservação da energia mecânica, certo? Então, vamos lá para a resolução da questão. Então, veja só, pessoal. A gente tem aí o desenho do aqueduto. Vocês observam que aqui a gente tem o lago e aqui no lago eu vou chamar de ponto A. Então, aqui, se a gente for analisar, a gente vai ter energia potencial gravitacional porque eu tenho altura. Então, aqui no ponto A eu tenho energia potencial gravitacional. E aí, à medida que essa água, massa de água, vai descendo, ela vai chegar aqui no reservatório, no ponto B, que eu vou chamar ponto B, que é o reservatório, essa água, à medida que ela vai descendo, vai perdendo altura, então, vai sendo transformada a energia potencial em energia cinética. Aqui no ponto B, a energia cinética. Como ele está falando, né, no enunciado da questão, ele coloca aqui, a energia mecânica se conserva, Então, eu posso dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Ou seja, a energia potencial no ponto A vai ser igual à energia cinética no ponto B. Certo? Como é que eu faço o cálculo da energia cinética? A energia cinética, ela vai ser igual a mv ao quadrado dividido por 2. Observe que eu não tenho a velocidade. Eu tenho a massa, tenho a altura, tenho a gravidade. Eu não tenho a velocidade. Então, como a energia potencial é igual à energia cinética, então, tanto faz eu calcular uma quanto a outra. Não é isso? Então, a energia potencial, ele deu lá na notinha da questão que a energia potencial vai ser massa vezes G vezes H que é a altura. Eu tenho a massa, tenho G e tenho H. Então, calculando, substituindo nessa equação esses valores, então, vou encontrar o valor da energia que ele está pedindo. Então, a energia potencial vai ser igual à massa que é 100 vezes G que é 10 vezes a altura que é 20. Certo? Então, 20 vezes 10, 200 vezes 100 20 mil joules. Essa é a resposta da questão, pessoal. Então, resposta letra E, tá? Então, a energia se conserva. Beleza? Energia no ponto A igual a energia no ponto B. Então, amadas, espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem bem, mantenham o foco, mantenham a calma e estude física. Certo? Aguardo vocês mais tarde na live e até a próxima!